26 pessoas ficaram feridas este sábado madrugada quando um autocarro de dois andares colidiu com uma ponta em Tottenham, no norte de Londres. Nenhum dos feridos corre risco de vida. A polícia está a investigar as causas do embate do autocarro, que tinha sido alugado pelos transportes públicos de Londres a uma empresa privada.